Acidente com vítima fatal na comunidade de São Vicente e na estrada de União. O parente desta senhora veio a óbito em decorrência de um acidente de moto, de carro, como foi? Foi de moto. Como é que era o nome dele? José Alves da Silva. A função dele? É lavrador. Qual era a idade? 64 anos. Como foi o acidente? A gente não sabe, ele saiu à noite, aí quando foi, diz que umas duas horas da manhã, três horas, por assim, diz que ele chegou. E aí, diz que deitou, quando foi de manhã, o povo for olhar, ele estava todo sanguentado e trouxeram para cá, chamaram o SAMU, trouxeram. Aí, o médico disse que foi operar ele, aí ele resistiu, morreu. E tinha pancada onde? Na cabeça, assim, ó. Chegou e não avisou? Uma pessoa veio deixar ele, um rapaz veio deixar ele. Mas chegou e não avisou ninguém? Acho que o filho vira, ele entrou, eu acho que pensava que não tinha acontecido muita coisa, né? E bebia? Acho que ele bebia, bebia. Mas você era que foi moto, pegou ele na estrada? Ele andava na moto, só que a moto não quebrou nada, disse que não quebrou nada na moto. E a pancada foi aqui, ó, ele andava sem capacete mesmo. O nome da senhora? Rosa e Mar, sou cunhada dele. Aí deixou a família grande, ele, como é? Tá, tem quatro filhos, tá tudo já adulto. É ali, São Vicente, é? É, perto do Antônio Rosa. Pensava ali, Antônio Rosa. O Antônio Rosa é um comerciante lá, antigo. Não, aquele que faz festa. É, do que do Antônio Rosa. É perto, é perto do Antônio Rosa. É, mas não tem confusão lá, não, né? Não, não, não. É ótimo. Toda a comunidade, toda a família lá, né? É bom no interior, né? É. Assim, mais afastado da cidade. É. E o acidente foi lá na boa hora. Mas não é a minha boa hora, não. Foi a boa hora aqui da Santa Maria. É. Uhum. É. Ele caiu lá. Não sei que ele morreu. Ele que tá aí pra debaixo do chão. Mas nós vamos também, hein? Vamos todos, nós vamos. É só questão de tempo, né? Exatamente. Já no cemitério a gente vê a sepultura dos pequenininhos, das crianças, dos adoradores. Isso aqui já foi, isso já foi. Aí vem de uns velhos e vem depois, né? É, sim. A morte, do ponto de vista do pecado, ela pode ser natural, mas não é uma coisa normal. É. A gente nunca acostuma, né? O protesto é o velório. A gente fala um velório ali é protestando. Pô, morreu, né? Morreu, é. Mas Jesus saiu da sepultura, deixou a sepultura lá, como foi? Escancarada, né? É. Depois que inventaram esse cemitério com a sepultura... Jesus saiu, eu tô falando aqui, Jesus ressuscitou, meu amor, viu? Por isso que há esperança pra mim e pra senhora, que são dois desgraçados, como a raça humana toda é. Pra Daraújo, para Grandona, para Rede Meio Norte.